E aí rapaziada, beleza na represa? Galera que gosta da pescaria tilápia, não sai desse vídeo não que hoje nós vamos pegar as maiores tilápias, hein? Estamos preparados aqui para quebrar recorde nacional. Vocês que acompanham o Tilápia no Anzol sabem que o nosso canal é diferenciado, a gente sempre vai em busca das maiores tilápias do Brasil. E tivemos notícias que aqui no Rio Claro, próximo de Uberlândia, Minas Gerais, nos tablados do Zezinho, está saindo tilápias gigantescas. Recebi fotos e vídeos de tilápia de 8kg, galera. Então, vamos para a pescaria, vamos falar do que a gente trouxe de isca, o trato. Vou mostrar o tablado para vocês, nós estamos no tablado do Zezinho, nós estamos no final de abril, hoje é dia 30 de abril, galera. Está entrando no frio, a produtividade pode ser que comece a cair, mas mesmo assim você tem chance de pegar grandes tilápias, as maiores tilápias do Brasil, galera. É isso aí, galera. Não é brincadeira, não. É tilápia no Anzol. Galera, estou conversando muito, mas a gente tem que sempre bater um papo, porque o pessoal pergunta onde que é que você vai, qual que é o Rio. Então, vamos lá. Rio Claro, no encontro com Riraguari, represa de Miranda, tá? Tablado do Zezinho, contato está na descrição, Uberlândia, Minas Gerais. Esse aqui é o tablado do Zezinho, aqui tem uma acomodação, né, para a gente dormir de noite aí, ó. Tem fogão, churrasqueira, ó, churrasqueirinha, uma piazinha ali, né, Guilherme? Mostra ali rapidão. Aqui, galera, esse aqui é o nosso café, ó. Está aqui, mas não é sujeira não, tá, galera? É só depois aqui para o vento não jogar fora. Tem as camas aqui, né? Então é isso aqui, tem instalação. Aqui nós também, galera, já instalamos aqui dois pendentes para pescar de noite, ó. Um de cá e um de lá. Lembrando também que aparece curimba aqui gigante, quem sabe a gente fisga alguma, né? Agora nós vamos falar do trato, né? E para falar do trato, eu convidei aqui meu brother, o limpa-porra, esse aqui vai falar. E aí, gravão? É isso aí, bora, bora, hein? Olha para você ver, olha para você ver o tanto de trem que nós trouxemos aqui, hein? Então vai lá. Vamos lá. Primeiramente, açãozinha. Só que aqui, aqui é tratada, né? É, é... diferenciada, né? É, já pronta para a massa mesmo. Dá uma levantada nela assim, ó. Ó. Ó, de onde que é que comprou essa ração, galera? Essa aqui é lá da Agropete, ó. Agropete do bairro Pacambu, galera. Ah, Pacambu. A ração que eles vendem lá é a que a gente faz a massa, tá? Tá aí, a raçãozinha. Na verdade, agora aqui virou pó, né? Mas é ração. Ração de levino. A ração já levino. Minhoquinha. Minhoca da Agropete, galera, ó. Minhoquinha da Agropete. Vou mostrar só um bolo aqui para vocês verem aqui. Lá não é brincadeira. Será que tem boa mesmo as minhocas? Ó. Não é brincadeira, ó. Que isso, mano. Olha o tanto de minhoca. Vê isso aí, ó. Minhoca boa, hein? Minhoca boa, hein? Minhoca grande, grossa. Olha esse bichinho da laranja aí, galera, ó. O bichinho da laranja, ó. 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 Esse é o ouro, hein? Não é paia não, hein? Aqui não, hein? Paia não? Paia não. Agora, galera, é o seguinte. Trato. A minhoca ir embora, rapaz. Ó, minhoquinha aí. Ó, rapaz. Trato que nós trouxemos. Fora o trato que tem no tablado aí, que é muito bem tratado aqui, hein, gente? Ó. Raçãozinha de... Essa aqui é de... Ração de coelho da Agropete. Essa aqui é de coelho. Raçãozinha de coelho, ó. Tá aí. Um arrozinho que o nosso parceiro Felipe junta em casa. É isso aí, galera. Olha lá, ó. Esse aqui também é bom. Tem até pão de queijo aí, ó. Tem, que tem. É. Pegar as piracanjuras de noite, ó. É. 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 Vamos lá, galera, ó. Pratinho. É que nós faz assim, ó. Tchu, 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 vem. Vem, Dilapão. Ó. Ó. Pegou o arroz aqui também. Já vou jogar um pouco, né, velho? Ó. Aqui, ó. Jogar uma pedra inteirinha, ó, Guilherme. É, essa aí que é top, hein. Desce, mas... Hum... Você tá doido. Você vai pra lá, né, rapaz? Guilherme, a mão vai jogando o trato, ó. É, o tratinho, isso aqui nós vamos... Ó, nós vamos pescar, só. Lá no fundo, tá? Galera, isso aqui já começa a fazer parte dos animais de pescar tilapas. Você já tem que vir com o trato certo, né, Guilherme? Tem que ter o trato certo. Se você trazer trato e soja, pô, que que vai acontecer, Guilherme? Aí, se não der nada, pô, um maracujá, né, Guilherme? É, olha a liga, olha a liga que fica. Olha lá. Ela... Passa aquele ponto, igual eu falo pra galera. Nós vamos pescar, aqui não vai precisar de remessar, né, Guilherme? Então não precisa ficar dura a massa, não é verdade? Não, aqui, como você diz, o chama, o chama mesmo, ela é molinha, assim, mas ela trava no anzol, né? Quando tá mais mole, ela foca melhor. Ela dura no... Aí mostra o ponto, hein, bem pra galera ver aí, ó. Com a outra mão, acho até melhor, porque... Ó. Aí, galera, esse é o ponto, ó. É, aí, olha o que você pôs lá no anzol. Ó. Ela fica... Pode ficar até mais mole que você um pouco, se quer saber. Pode, pode. Mas aqui, ó, já tá bom, já, já tá, ó. Tá na textura legal, ó. Falar da montagem do equipamento, muita gente pergunta, né, é importante a gente estar sempre falando pra vocês. Seguinte, tô pescando ultralight, vocês acompanham o canal, sabem que eu gosto de pescar com ultralight. Eu peço com duas ultralight, uma importada da China, essa aqui, ó, molinete em joker, certo? Gosto demais dessa vara, tem pegado muito peixe. E tô com essa da Marulho aqui, a vara mais cara. A joker. Não vejo diferença de uma pra outra, só o preço. E aqui eu tô com o molinete Trulli. A linha, vocês não precisam de fixar em marca, tá? Uma linha fina, 0,30, 0,28. Eu vou usar dois anzols, tá? Pra minhoca, eu vou usar esse aqui. Pode ser um anzol menor, galera, mas eu tô usando esse aqui. Porque nós estamos em busca de tilápia grande. Então eu vou rechear esse anzol aqui de minhoca ou de bichinho da laranja. Agora pra massa, como a gente coloca massa grande, eu já coloco super maruzeigo número 20, tá? Montagem do anzol, galera. Presta atenção, é importante aqui, ó. Passou, certo? Vamos fazer assim, ó. Aqui sim, galera, ó. Mão direita roda pra frente e a mão esquerda roda pra trás. A gente vai fazer uma trançadinha aqui, ó. Certo? Trançou, trançou. Aqui a gente segura, tá? Segurou, desce firmado. E agora a gente vai rodar de novo. Mão direita pra frente, mão esquerda pra trás. Ó. Vai formando esse trançadinho. Certo? Desce firmado e volta a trançar de novo. Aí fica bem trançadinho assim, galera, ó. Certo? Aqui agora a gente vai fechar a laçadinha, ó. A gente veio aqui e fecha a laçada. Fecha um. Molha um pouquinho. E fecha o outro. O outro a gente pode fechar um pouquinho mais pra cima, tá? Pois ele escorrega e trava no primeiro. Fecha o outro aqui, ó. Aí fica assim, ó. Certo? Ó. Dá pra ver? Feio, galera? Uhum. Agora vamos colocar o outro anzol. Ó. Você viu? Escorregou e travou no primeiro, ó. Colocar o outro. Galera, eu tô pescando com duas distâncias, tá? Vai ficar... O anzol de cima mais perto do de baixo, ó. Assim. E a outra vara tá mais longe, tá? O anzol da minhoca tá mais pra cima. Então, vou fazer teste. A gente tem que tá testando. O anzol de baixo, galera. Eu também gosto de fazer esse nó e essa trançadinha, tá? Vou fazer assim, ó. Água tá turva. Esse aqui não vai atrapalhar. O peixe não vai ver. Trançou. Lembra que eu falei, ó. Volta firmado. Mão direita roda pra frente. Mão esquerda roda pra trás. E aí a gente vem aqui e dá a laçadinha. Esse aqui não precisa de dar duas laçadas, não. Vou dar uma laçada aqui. Ó. Arrochou. E aqui a gente corta os excedentes aqui, galera. E vai ficar desse jeito aqui, galera. Certo? Nesse caso, tá? Tem gente que fala assim, é, você tem que escar o bichinho pelo meio, pá. Não tem nada a ver. Ele vai morrer. O bichinho, ele não sobrevive dentro d'água, igual a minhoca, tá? Se você escou, você pode descer e fazer o teste. Morra rapidinho. A questão do você escar pelo meio, se você tiver uma grande quantidade de bichinho, é bom porque forma um volume. E fica um volume maior. Aí a tilapia, na hora que ela tá bocanhando sua isca, ela tem uma textura mais... Ela aprecia melhor a textura. Mas não tem nada a ver, tá? O bicho vai morrer dentro d'água. Esse aí... Então, se você tiver muito bichinho, pode escar pelo meio, sim. É melhor? É, vai gerar uma textura melhor pra tilapia. Um volume. Mas se você tem pouco, pode escar de compridinho, sim. Nosso caso, a gente não tem tanto, não. Vocês viram o que tem ali, mas... A gente não sabe, né? Vamos começar escando do tradicional mesmo. Vamos colocar aqui. Vou colocar uns 4, 5 bichinhos aqui no anzol. Galera, tá grande, né? Na tilapia de 5 a 8 quilos, nós estamos tentando pegar. Então, ficou assim o nosso esqueminha, beleza? Nosso anzol. Agora é só pegar o peixe. Show de bola. Aqui é a tilapia. Opa. Opa. Estão falando pra você aqui, que é a tilapia. Bateu bonito, hein, Felipe? É, tilapia é tilapia. Rapaz, ai do céu. Bateu bonito pro cara. Boa. Sai, 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 sai com a vara. Sai com a vara pra me levantar, pra me... Tira aqui, Guilherme. Que ele tem que gastar, hein, cara. É dois anzol. Toma linha, bicho doido. Viu a diferença? Uhum. Não teve, né? Mas acho que era ela, mas eu deixo... Eu acho que era também. Só que agora ela mesmo agarrou o anzol. Ela engastrou sozinha. Ih, rapaz. O que aconteceu aí? Escutei um barulho de um trem raspo. Nossa. Não, 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 não. Vem cá. Olha, a outra tá puxando. Tô vendo, tô vendo. Deixa comigo. Não, senhor. Ai, ai, também não. Tô brincando, né, ué? Ô, galera, ó. Aqui, né? Vem cá. Ui, rapaz. Vou mostrar a cara, Guilherme. Olha lá. Olha o tamanho dela, Guilherme. Ui, o tamanho dela, Guilherme. Foi. Ainda bem que eu botei aqui no anzolzinho de cima, Guilherme. Pegou no de cima. Pegou no de cima e cutucou debaixo. É, molecão. Quer ajuda aí? Acho. Vamos lá. Tirar ela aqui. Olha, Guilherme. Tô puxando a minha outra vara. Ferra não, ué. Ferra não, Guilherme. Ferra não. Só se guardar. Ah, moleque. Ah, não passa água. Aí, galera. Mais uma tilapa aí pra nós. Show de bola, hein, Guilherme. Irmão, Zezinho aqui. Galera, é o seguinte. Não é fácil pegar, não. Você tem que ter persistência. Se fosse o outro, tinha indo embora. Não tinha, Guilherme? Há muito tempo. Mas o peixe tá manhoso. Ele não tá querendo. Mas tem que ir tentando. Uma hora vem, né, Guilherme. É manhoso e meio. Então nós vamos guardar ela e tentar pegar mais, né? Vamos que vamos. Galera, faltou o quê? Arrepia, bicho doido. Show de bola. E aí, Guilhermão? Aqui não, rapaz. Ô, Guilhermão. Aqui não. Aí não. Aqui não. Na massa. Na massa, Guilherme. Aqui não, rapaz. Aqui não. Toma ali. Toma ali, bicho doido. Ô, bicho doido. Show, meu parceiro. Aqui não. Leva pra lá. Aqui toma a linha mesmo. Aí o caixa... Aí o bicho entorta mesmo, né? Tá boa, Guilherme. Ah, demorou, ué. Demorou, mas saiu. Tá de bosta de tilabra aqui na cara nossa aqui, ué. O que é isso aí? Foi na minhoca. Na minhoquinha, né? Na minhoquinha. E como é que foi a puxada, Guilherme? Fala pra galera. Não, pai, mas só encostou. Só encostou? Nossa, só encostou. Cara, neném. Fiordinha. Arrepia, bicho doido. Uh, bicho doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.